A promoção Natal Encantado Linhares foi um sucesso neste ano de 2021. Além de incentivar as compras no comércio local, presenteou uma família com um carro zero quilômetro. E este ano foi um sucesso total. Quando nós idealizamos essa campanha, a gente não imaginava que no meio de uma pandemia as pessoas fossem abraçar essa causa da campanha. E pela primeira vez a ganhadora foi um tanto quanto diferente. E ficamos felizes que a ganhadora foi uma criança. Que é a primeira vez que uma criança ganha um carro pela CDL. A sorte veio após comprar na Ótica Avenida e preencher o cupom. A gente fica muito feliz em poder oferecer isso para uma pessoa que necessita de fazer alguma coisa sobre o que ganhou. A Janete, mãe da Maria Helena, disse que costuma preencher cupom sempre. E não esperava que dessa vez a filha seria a sortuda. Ficamos muito felizes. A gente não estava em casa, em Linhares, né? A gente estava passeando, foi passar o Natal com a minha mãe. Então eu não vi o sorteio. E lá no meu bairro todo mundo estava preocupado com a questão da Maria Helena. Quem era a Maria Helena, né? No Residencial Rio Doce. Aí então uma amiga minha me ligou, conseguiu falar comigo. E eu entrei. Quando eu peguei o meu celular eu vi a mensagem da Jussara. Eu não consegui enxergar a mensagem de tão emocionada que eu fiquei, né? Aí eu passei para o meu esposo, hein? Lê para mim que eu não estou enxergando mais nada. Aí ele olhou e realmente a Maria Helena ganhou o carro.